A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL que sempre tem um texto que contextualiza a leitura, que explica melhor o tema. No caso, o texto desta quarta capa é assinado pelo escritor mineiro Marcelo Xavier. Os livros também podem ter outras coisas, como prefácio, pós-fácio, glossário. No caso desta obra aqui, nós temos também um glossário com alguns termos que foram usados pela autora e temos ainda atividades que podem ser feitas em sala de aula. E mais, nunca deixem de olhar em qualquer obra literária a... Aqui, a ficha catalográfica. A ficha catalográfica contém todas as informações sobre o livro. Você já sabe que o título do livro sempre começa a nos contar a história dele. No caso de Entre Linhas, é um livro de poemas que aborda o universo das linhas, mas das linhas que costuram, das mãos que tecem, bordam, chuleiam, caseiam. Todo esse universo está apresentado poeticamente aqui pela Ângela e nos remetem, invariavelmente, ao universo do fio, do fio como metáfora da vida. A autora, Ângela Leite de Souza, nasceu e vive em Belo Horizonte. Escreveu o primeiro livro em 1982 e, desde então, não parou mais. Já são mais de 60 títulos publicados para a infância e a juventude, sendo que vários deles premiados com prêmios muito importantes, como esse, Entre Linhas, que recebeu, em 2014, o prêmio de melhor livro de poesia pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Ângela é também, neste caso desse livro, além de autora, ela é corresponsável pela capa, projeto gráfico e ilustrações. Aliás, o projeto gráfico do livro, além do texto e das ilustrações, ele é muito importante, porque ele também ajuda a contar a história que o autor quer contar. No caso do Entre Linhas, nós vamos ver aqui que o texto tem uma bela disposição central e, além disso, ao final, ele tem também aqui o glossário, que a Ângela denominou Palavras do Mundo da Agulha e da Linha, que são termos que muita gente ainda não conhece e que é uma boa oportunidade de conhecer, como carretilha, zíper, entretela, carretel, drapeado, balonê e também, mais à frente, os trabalhos manuais passo a passo. Entre Linhas é um livro muito precioso e perfeitamente adequado aos alunos do sexto e sétimo ano, porque ele trata de autoconhecimento, sentimentos e emoções. Quer um exemplo? O poema da página 11, O Dono da Casa, diz assim Uma roupa sem botão é uma casa sem portão É cancela sem tramela É uma boca bem banguela Mas, se tiver paciência, agulha, linha e atenção Homem, mulher ou criança resolve logo a questão Entre Linhas, traz com muito acerto e propriedade o gênero poema Que brinca tanto com as palavras, com as metáforas, com as metonímias, com a subjetividade dos alunos O tema é autoconhecimento, sentimentos e emoções Agora, é hora de falar de mediação de poema Bom, falando então sobre mediação, que tal começar a conversar com os alunos sobre essa expressão aqui Entre Linhas, em contraponto com a expressão Ler nas Entre Linhas Eu acho que dá uma boa conversa sobre as delicadezas da vida e da literatura Entre Linhas, apresenta o mundo da costura Mas apresenta também um outro tipo de costura Aquele fio da memória que se puxa e se recorda Aquela memória afetiva de um tempo em que sentíamos os cheiros dos tecidos Em que brincavamos com retalhos, em que podíamos, através de retalhos, linha e agulha Costurar outra coisa Costurar sentimentos rasgados, decepções, estranhamentos E entender o mundo de um outro jeito Após a leitura do livro, muitas atividades podem ser feitas com os alunos Tanto em torno da língua portuguesa, quanto abordagens interdisciplinares Que podem, por exemplo, explorar o universo dos trabalhos manuais Das artes visuais e, por que não, das profissões Uma atividade super legal para fazer com os alunos Depois aqui de ler o Entre Linhas da Ângela É pedir que eles descrevam em poemas ou texto em prosa poética Que descrevam sentimentos, sensações Usando uma linguagem não literal Uma linguagem que vá além do real E que busque como base para as metáforas uma outra profissão Ângela usou o universo da postura Por que não, por exemplo, usar o universo da carpintaria Um olhar lírico sobre a realidade Pode nos trazer belas surpresas e belos textos em sala de aula Vamos falar agora de interlocuções com Entre Linhas da Ângela Me lembro aqui agora E vocês vão encontrar também no manual do professor deste livro Três obras bem interessantes e oportunas Para levar para a sala de aula Uma delas é um apólogo de Machado de Assis Machado traz nesse conto um diálogo precioso, delicioso Entre uma agulha e um novelo de linha Outra obra que pode ser trazida para a classe É a Odisseia de Homero Ulisses, na Odisseia, viaja por muitos anos E Penélope, sua mulher, fica em casa tecendo E enquanto fazia o seu tecido Recusava propostas de pretendentes que queriam ocupar o lugar de Ulisses ao seu lado E para que aquele tecido jamais ficasse pronto E ela não tivesse que se ver obrigada a responder a algum dos pretendentes Penélope destecia durante a noite Outra obra que pode ser trazida para a interlocução É um conto chamado A Moça Tecelã, de Marina Colassante Bem, eu me diverti muito Aliás, eu me divirto muito Porque eu sempre volto a esse livro Poesia, sim Poesia vira livro de cabeceira Eu sempre volto a ele Espero que você e seus alunos também apreciem Entre Linhas De Ângela Leite de Souza Um abraço A Moça Tecelã